Música Tirar o perigo Já volta essa bola de novo a carga Para a equipe do Manaus, Felipe Baiano Rolou, Ibiapino, lance bom para bater Gol Do Manaus Rafael Ibiapino Camisa Número 9 Espaço, muita distância, vem caminhando Perna direita, marcando o gol Partiu, Ibiapino, bateu Gol Gol Do Manaus Ibiapino, camisa 19 Joga essa bola para o fundo Do gol, deslocado Ibiapino 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 Vamos para as penalidades máximas, autorizado Levantamento no segundo pau Toque de cabeça Gol Rafael Rafael, 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 Rafael Ibiapino 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 O amarela e joga logo o vermelho Então precisa ajudar Olha Ibiapino Levantamento sozinho Felipe Baiano Pé direito, lançamento longo Ibiapino 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 De novo com ela No pé de ferro Tenta ganhar Tem dois em cima Coloca na esquerda Para o Felipe Baiano Boa bola Ultrapassagem Pode pintar o golaço Pelo meio Diz Quem vem fazendo um bom campeonato Quem vem agora é o Manaus Ibiapino Bom passe no meio Sai jogando o Claudinho Ibiapino Ibiapino Aperta o jogo aqui pelo lado direito Vem o Eriton Toca a bola aqui por dentro Ibiapino Dominou Bateu Mas vai ser depois Depois da cobrança de falta Se apressou muito aqui o quarto árbitro Corte do Rafael Ibiapino Ele está trabalhando de defensor O Matheus Anderson Boa enfiada pelo lado direito Para o Renanzinho Cruzamento na segunda Trábia Cabeçada para fora Bastante gente O Manaus Olha o Heine Bola pelo meio Ibiapino Conseguiu o domínio Quem está em cima dele é o Fabiano Melhor para o volante do Manaus Mas recupere Ibiapino E encaminhou Largou daí Ibiapino 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 Vai tentar é simpático De qualquer jeito Gilson Ibiapino João Denon E no E no E no Ibiapino E no Ibiapino Ibiapino Tchau, tchau, tchau Felipe Baiano Tentando levar o Manaus à frente Recuperação, falta Falta no Ibiapino Foi pro chão O Baiano próximo é ele, o Rogério Então ao invés de ficar com os três zagueiros fixos Quando tem a bola, o Paulo Sérgio avança um pouquinho Ibiapino, toca a bola por dentro Tava sumido, hein? Apareceu, brigou, tentou duas vezes Felipe Baiano ganhou Ibiapino veio buscar no meio de campo Bola boa Fica nessa bola no corredor, faz o corte pra dentro Pé de movimentação, colocou Ibiapino, tem dois em cima Passe mais atrás Bola do Luiz Felipe, com o Silvano Joga com a menos desde os 21 minutos do primeiro tempo Mas quem vem pro ataque agora é o Manaus Deixadinha de categoria Pelo lado esquerdo, ó Essa obra vai ficar com o alemão, mas antes Lançamento Chega na cobertura, a zaga Ela fica com o Ibiapino aqui pelo lado esquerdo, ó Ibiapino sofre a falta Palmares, tá na área Bola rasteira Ajeita Ibiapino, corta pra canhota Não dá mais pra chutar Ajeita de novo Vem Palmares Bate, o goleiro defende Ajeita de novo 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 Ajeita de novo